Qual o nome do filme? Rapazola, alegre, chega numa nave espacial e fala não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso, não gostei disso. Qual o nome do filme? Star War. Essa é maneira, essa é maneira, essa é interessante. Agora ele tem umas tão horrorosas. O cara queria dar um presente pra ele mesmo. Aí ele resolveu gastar 200 reais nisso. Qual o nome do filme? Com 200 me dê isso. Tem que jogar um joguinho aqui, não tem que jogar. Desculpa, gente, se vocês quiserem ir pra outro site agora... Chega um dia que alguém vai estar de mau humor aqui dentro e acaba o programa que eu vou matar esse sujeito. Outra, outra. O pai espanhol. O pai espanhol não queria que a filha se bronzeasse antes do casamento. Por quê? Qual o nome do filme? Qual o nome do filme? O pai espanhol não queria que a filha se bronzeasse antes do casamento. Qual o nome do filme? Não sei. Casa Blanca. É um gênio. Esse é o nosso autor. São 14 anos que eu já escuto essas piadas engraçadíssimas de Mazumeli. Então meio que já me acostumei. Já nem dói mais.